Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai comentar aqui uma questãozinha sobre identificação de classes de palavras da banca FADESP, beleza? Venha comigo a tela, vamos que vamos, olha lá. O período em que a palavra grifada não pertence à classe dos artigos, então veja bem, para ser artigo deve estar diante de um substantivo. O amigo, a amiga, os amigos, as amigas, uns amigos, umas amigas, beleza? Então venha comigo a tela, não pertence à classe dos artigos, olha só. Bem intencionada a ideia, ideia substantivo, aqui há um artigo, beleza? No Japão, por exemplo, devido à reduzida disponibilidade do solo, A, cobertura, cobertura substantivo, A é artigo, show de bola. Letra C, na América Latina, Havana, em Cuba, é o principal exemplo de cidade onde há agricultura, opa, agricultura substantivo, A é artigo, show de bola, belezinha? E agora a gente vai observar, diante de verbo, cabe artigo A de maneira alguma. Significa que nós temos aqui uma preposição, tá legal? Por isso, a gente vai observar em a partir de, nós temos uma locução prepositiva, iniciada pela preposição A depois. A gente tem o verbo partir e na sequência a preposição D. Tranquilidade? Com isso a gente sabe que a alternativa D de dado é a correta. Um grande abraço, engolir aqui, quase tossindo para vocês. Um grande abraço, você tudo de bom, até mais!